E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui duas plantas suculentas que são plantas de facílimo cultivo, só que são muito parecidas. Se vocês já gostaram do tema do vídeo, não se esqueçam de deixar um joinha, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que gosta de plantas ou aquela pessoa que você acha que tem essas suculentas aqui. Bom, essas duas plantas aqui são plantas de sol pleno, são plantinhas de fácil cultivo e fácil propagação. Quem aí está começando uma coleção de suculentas, eu acho que é uma coisa bem interessante começar pelo cultivo de plantas que propagam facilmente. E essas plantas aqui que eu vou mostrar, elas são de facílima propagação. Então, basta a gente pegar aí uma folhinha, colocar em cima do substrato, que logo a gente vai ter uma mudinha nova. Essa daqui, essa planta aqui, que é uma planta que eu gosto bastante, é o Graptopetalum paraguaiense, uma planta do gênero Graptopetalum. Forma essas rosetas incríveis aqui. E é uma planta, gente, de sol pleno, ela gosta de sol pleno. Por ser uma suculenta, é necessário um substrato que tenha boa drenagem, tá? E é uma planta, assim, de fácil cultivo. Como vocês podem ver, né, é uma planta que enche o vaso bem facilmente. E eu gosto bastante dessa planta porque foi a minha primeira planta suculenta, né? Bom, agora eu vou mostrar o Graptopetalum victorquene, que é essa planta aqui. Vocês podem ver que é bem parecido com o Graptopetalum paraguaiense, né? Só que existe uma diferença, né? Vocês estão vendo a diferença? O Graptopetalum victorquene, ele possui essas manchas de coloração rosa nas folhas. Estão notando? Essa é a diferença quando a gente compara, então, com o Graptopetalum paraguaiense, tá? São plantas, assim, de bem fácil cultivo e são plantas bem parecidas, né? Vocês não acham? Eu acho que são plantas bem parecidas. E aí, gente, vocês têm uma dessas plantas? Eu acho que o Graptopetalum paraguaiense, bastante gente deve ter, né? Agora, o Graptopetalum victorquene, eu acho que é um pouquinho mais difícil de ser encontrada essa planta aqui, tá? Escrevam aí nos comentários se vocês têm alguma dessas plantas, tá bom? Bom, gente, uma ótima semana para todo mundo, tá bom? E é isso, gente. Tchau, tchau!